E é aqui no povoado de Santo Antônio Arrasola, próximo de Oaxaca, que a gente veio conhecer o trabalho dos artesãos que fazem o alebrije, que são os artesanatos todos pintados e coloridos à mão. Eles são talhados na madeira, todos feitos à mão. Depois que talha ele, gente, o que acontece? Ele dá uma rachadinha porque a madeira está úmida. E depois eles fecham as fendas com o próprio pó da madeira e deixam secar. Esses aqui estão secando. Depois disso, eles passam uma lixa fina e começa o trabalho de pintura, que segundo o artesão aqui da casa, ele nos disse que as ideias saem todas da cabeça dele. Os alebrijes surgiram nos sonhos de um artesão na cidade do México, quando estava doente e foram transformadas em esculturas de papel machê. Foram essas criaturas míticas de outro mundo que guiaram o artesão de volta à realidade dos pesadelos que tinha enquanto delirava doente nos sonhos. Diz a lenda que apenas eles são capazes de espantar os mais terríveis pesadelos. Por isso, eles protegem os sonhos e trazem sorte. As peças pintadas à mão são super coloridas e representam todos esses animais imaginários de proteção. Quando chegaram em Oarraca, nos anos 80, os alebrijes passaram a ser feitos de madeira. Inclusive, a madeira utilizada é o copal, árvore sagrado dos apotecas, que já esculpiam peças de madeira em 200 anos depois de Cristo em Oarraca, para fins religiosos, armadilhas de caça e brinquedos para crianças. Olha só, olha a diferença desse lado, que não está pronto. E desse lado, a riqueza de detalhes disso aqui. Uau! Sério, sério, eu estou impressionada. Vamos ver lá em Brighi. Sentimos a diferença da textura das bolinhas, áspero, liso. E, gente, olha a riqueza de detalhes disso aqui. Conhecemos os artesãos e agora a gente veio conhecer a galeria, onde todos os artesãos que produzem as peças expõem aqui para venda. Gente, eu mal entrei e já estou querendo levar tudo para casa. É uma peça mais linda que a outra e é sensacional. Vou mostrar para vocês algumas coisas. O trabalho pode levar dias e até meses para serem feitos, dependendo do tamanho da peça. Aqui em Oaxaca é o único lugar do México que eles fazem o alembrije de madeira, gente, porque todo o resto é feito de papel machê. E é lindo demais, impressionante demais. Realmente, o Oaxaca exala artesanatos diferentes e incríveis. E é lindo demais. 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 Legenda Adriana Zanotto